Olá, queridos amigos. O capítulo 13 de João apresenta um momento crucial na vida de Jesus, a última ceia com os discípulos antes da sua crucificação. Este capítulo não apenas apresenta o ato simbólico do Lava Pés, mas revela profundos ensinamentos sobre amor, humildade e serviço. Por meio de suas ações e palavras, Jesus estabeleceu um exemplo eterno para seus seguidores sobre como viver em comunhão com Deus e com os outros. Jesus ensina que o amor genuíno se manifesta por meio de ações concretas. Ao lavar os pés de seus discípulos, o Salvador demonstrou que o amor não é apenas um sentimento, mas é uma escolha em buscar o bem-estar e o alívio dos outros. Todos os seus seguidores devem manifestar esse ato desinteressado de serviço em seus relacionamentos diários. O amor divino tem como objetivo transformar vidas e conduzi-las à salvação. A traição de Judas não foi um acidente no plano divino, mas fez parte da soberania de Deus. Embora Judas tenha agido com livre arbítrio, Deus ousou para cumprir seu propósito redentor. Isso nos lembra que, mesmo em meio a traições e sofrimentos, Deus continua sendo soberano e pode cumprir seus desígnios bons e perfeitos. Jesus introduz um novo mandamento de amor aos seus discípulos. Que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vos, uns aos outros, vos ameis. Versículo 34. Ele enfatiza que esse amor mútuo será o sinal distintivo entre seus discípulos perante o mundo. Eles foram reconhecidos como seguidores de Cristo, não por seus méritos pessoais ou realizações espirituais, mas sim pelo amor genuíno e sacrificial pelos outros. Esse amor não é apenas uma expressão da identidade cristã, mas um poderoso testemunho do amor redentor de Deus para o mundo, convidando outras pessoas a conhecerem a verdade transformadora do poderoso Evangelho. Mesmo que Pedro tenha negado a Jesus, o amor de Jesus por ele nunca desapareceu. Após a ressurreição, Jesus procurou Pedro especificamente para restaurá-lo e passar a missão de apacentar suas ovelhas. Esse ato de amor e perdão de Jesus demonstra seu desejo de restaurar o relacionamento rompido e renovar a esperança em Pedro. Essa história destaca o poder transformador do amor divino que perdura através do fracasso humano e oferece uma nova oportunidade de reconciliação e de serviço. Esse capítulo poderoso apresenta um retrato do amor em sua forma mais pura que desafia, transforma e restaura. O amor fraterno envolve reconhecer nossa total dependência da graça de Deus e encontrar esperança em seu infinito amor e perdão, mostrando assim a mesma profundidade e entrega de Jesus. É por meio do amor que encontramos nossa verdadeira identidade como discípulos de Cristo e nosso propósito de servir ao mundo, ao nosso redor. E aí, você está disposto a aceitar esse amor e colocá-lo em prática em sua vida? Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia.